Música Oi, meu nome é Mônica, eu sou professora do Senac São Paulo, na área de manicure e pedicure e hoje eu vou dar algumas dicas sobre como cuidar das mãos. Música O que fazer quando a unha quebra ou inflama? A unha quando quebra, nós não temos assim tantos recursos para não ter assim, mantê-las ali quebradas. Tem que cortar, porque uma vez que na mão você quebrou a unha, ela pode enroscar e pode provocar um machucado maior. Então o ideal é cortar, lixar bem e esperar que essa unha cresça e se recompone. Música Não passem cola nas unhas quando elas quebrarem e nem façam remendos nessa quebra. Se quebrar muito na carne, muito para baixo da ponta do seu dedo, o ideal é você proteger essa unha, esperar que ela cresça e quando ela atingir a ponta do seu dedo, aí sim você corta, lixa e deixa ela bonita novamente. Música Existem vários motivos para surgirem manchas brancas nas unhas. Pode ser indicação de doenças no seu organismo e pode ser também pelo uso excessivo sem pausa no esmalte. Então você fica muito tempo com esse esmalte na sua unha e ele pode sim alterar a sua unha. Também o uso diário de removedores de esmalte à base de acetona. A acetona resseca as unhas, também podendo causar manchas esbranquiçadas nelas. Música Então essa foi a dica de hoje e maiores informações, acesse o site do Senac. Música 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 Música